Sem dúvida que são dois íconos que permitem o alavancar de toda uma economia local. Não só local, mas também regional. O facto de estarmos aqui tão enquadrados neste conceito natureza e tão preocupados com a questão energética, acho que faz de nós um elemento diferenciador no mercado. A CIDADE NO BRASIL Um dos países mais icónicos do Aroca Geoparque. O que é que torna este território um território Unesco? Nós somos território Unesco, Aroca Geoparque Mundial do Unesco, desde 2009, porque temos um património geológico de caráter ímpar, coberto por 41 geossítios por todo o nosso território, em que quatro deles têm uma relevância internacional. Isso é uma das obrigatoriedades para sermos o Geoparque Mundial do Unesco. Eles são as trelobites gigantes de canelas, as pedras parideiras da castanheira e os ecnofósseis de cabanas longas e de maurinha. Aqui, nesta ponte suspensa, temos, por exemplo, também albergado dois geossítios. Nós estamos sobre a Garganta do Paiva, um dos geossítios icónicos também do nosso destino, e daqui avistamos a belíssima Cascata das Agueiras. Somos território certificado pela Carta Europeia de Turismo Sustentável e também, muito recentemente, pela Green Destinations. Isto tem tudo a ver com esta visão holística e integradora, e de cuidado, por um lado, com o meio ambiente e com a preservação deste património. É um grande chapéu, um grande ícone que nós designamos de geoconservação, aliado, muito em concreto, a um trabalho desenvolvido na área da geoeducação, que é com as nossas escolas, mas também para as escolas de todo o país e de todo o mundo, que procuram, no nosso património, aprender com ele. E, por outro lado, este grande eixo que é o turismo, o geoturismo, que capta desenvolvimento socioeconómico para o território, que é muito importante para as nossas gentes. Nós somos muito ricos do ponto de vista da bio e geodiversidade, o que nos traz muita responsabilidade. E, portanto, a forma de realçarmos este património e dotá-lo de alguma acessibilidade, mobilidade, foi construir, e com inovação, foi construir infraestruturas que respeitassem o meio ambiente, que correspondessem também com as expectativas da comunidade, de quem nos visita, e que fossem estruturantes, e que fossem elementos icónicos. E, portanto, surgem os passadiços do Paiva, que, efetivamente, foram os primeiros passadiços de montanha a nível nacional, e que serviram de exemplo para os demais, e a ponte 516 Aroca, que é um ícone, não só a nível nacional, mas a nível internacional, que abriu as várias páginas de telas jornais, e programas também impactantes em direto, o caso do Good Morning America, e foi, em 2021, um dos 100 sítios da revista Time, a visitar, e, portanto, proporciona emoções, experiências e memórias marcantes. O tipo de turismo que pretendemos promover tem a ver precisamente com, e que está associado também à humanização, às emoções, que é isso que nos enriquece, e nos garante que o turista vai voltar, com certeza. E, portanto, que tivemos 1 milhão e 500 mil visitantes nos passadiços, até agora temos mais de 200 mil visitantes na 516, que abriu em plena pandemia, sem dúvida, que são dois íconos que permitem o alavancar de toda uma economia local. Não só local, mas também regional. E, portanto, permitiu-nos uma distribuição dos benefícios da atividade turística de uma forma equilibrada, equilibrada em todo o território. Não é só apenas aqui as aldeias, junto aos passadiços ou à ponte, mas todo o território que beneficia, através do alojamento, através da restauração, dos taxistas, das empresas de animação, beneficia toda a gente no território. E, portanto, com as limitações que fomos impondo, com as preocupações ambientais e de sustentabilidade, permitiu-nos algo também muito extraordinário, que é ambicionado na área de turismo, o reduzir a sazonalidade, aumentar a taxa média. E, portanto, temos fluxos ao longo de todo o dia. E temos fluxos ao longo de todo o ano. E, portanto, isso permite alimentar todo um setor econômico, local e social também. O nosso conceito é um hotel rural, o Hotel Rural Valdo Rio, construído exatamente neste sítio, porque existia uma mina hídrica, datada de 1800. Nessa altura foi construída para produzir energia elétrica para a vila, que na altura era uma vila, Oliveira das Mães. Mais tarde foi produzindo energia para uma fábrica de papel e, mais ou menos na década de 90, ficou desativada. E nós compramos exatamente este sítio pela questão energética e pela existência da mina hídrica neste local. A energia produzida através da hídrica é totalmente reaproveitada para as nossas necessidades, digamos assim. Obviamente que de verão ela passa três meses mais ou menos desativada, não há de trabalho a nove, mas mesmo assim é muito vantajoso que ela esteja em funcionamento, até porque é uma energia limpa. Paralelamente à mina hídrica, e uma vez que todo o projeto nasceu para ser enquadrado na autossustentabilidade, nós também conseguimos aqui forrar todos os nossos tetos com painéis solares e fotovoltaicos. Também é uma fonte renovável e que também para nós é muito vantajosa. E algo inovador numa cadeia hoteleira como a nossa é, de facto, também o aquecimento da água ser feito a pellets ou estilha, seja biomassa, tritos da própria natureza, que através dessa matéria-prima, que é uma matéria-prima natural, também conseguimos fazer o aquecimento das águas para todos estes edifícios. Existe muito essa preocupação e nós notamos quando pedem-nos para fazer uma visita às nossas instalações mais técnicas, que fazemos com muito gosto. Nós temos muitos clientes, exatamente, que nos procuram com esse propósito. E isso ainda nos deixa mais felizes. É algo que nós temos a que aplicar cada vez mais, não só nos hotéis, como nas nossas casas, em grandes ou pequenos projetos, porque se todos fizermos um bocadinho, pela questão energética, nós se calhar vamos reduzir muito mal o que já fizemos e continuamos a fazer à natureza. E acho que o facto de estarmos aqui tão enquadrados neste conceito natureza e tão preocupados com a questão energética, acho que faz de nós um elemento diferenciador no mercado. e até a próxima.